Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Aproveite a sua vida, Gato de Botas 2, comentando coisas. Bom, é no canal também que eu não conheço, o nome do canal é M, parece que é uma menina que vai fazer aqui um comentário sobre esse filme do Gato de Botas que eu assisti com vocês em live. Bom, acho que na verdade o filme me assistiu mais do que eu assisti ele, porque eu tava cansador do dia, tá ligado? Mas até onde eu vi eu achei bem legal, tá ligado? Eu achei bem da hora. E bom, vamos ver aqui o que ela estará falando desse filme do Gato de Botas 2, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delicia, hein? Reites, a poderosa Black Shark está ali, pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bai! Gato de Botas 2 pode até ser considerado infantil, mas traz consigo uma penca de lições que só quem é mais maduro consegue entender. E a maior dessas lições para mim foi de valorizar a sua vida, afinal, você só tem uma. Né? Oi, oi, flores! Hoje eu vim falar sobre Gato de Botas 2. Eu sei, eu perdi o hype, já todo mundo já falou sobre isso. Mas eu vou no meu tempo, vou falando as coisas conforme eu for conseguindo. E, cara, como eu amei esse filme. Esse filme traz tantos ensinamentos e, além de ser um roteiro muito bom, ele é tão gostoso de assistir. Parece que seu olho, ele é massageado, sabe? De tantos efeitos bonitos. É, meu olho foi tão massageado eu vendo esse filme que eu acabei dormindo em algumas partes. Cara, na moral, acho que eu tava... Mano, eu tô quase pegando esse filme pra ver de novo, cara, na moral. Porque eu devo ter perdido muita coisa, cara. Eu acho que eu tava tão em outro universo de cansado, por acordar 3h40 da manhã pra ir trabalhar no dia seguinte, que eu devo ter deixado passar muita coisa, cara. Eu acho que se eu ver o filme, vai parecer que eu tô vendo o filme pela primeira vez, tá ligado? Eu lembro de pouca coisa, mano. Na moral, eu tava muito zoado um dia, meu Deus. O que vocês acham? Deixa nos comentários. Se quiser que eu veja de novo. É uma boa ideia. Tanta coisa boa que é colocada de... Meu Deus, é um filme muito bom. Com certeza, entra na minha tier list de filmes preferidos, sem nenhuma dúvida. Eu vou ter que fazer a análise do filme com o que eu me lembro, de memória mesmo, porque eu não consegui ainda pegar pra assistir o filme daqueles meios que vocês entendem. Mas vamos lá. O filme começa apresentando o Gato de Botas como a lenda que ele é, e meio que ele se mostrando numa música em como ele é incrível, como ele salva pessoas, como ele é adorado. E o Gato de Botas ama isso. O Gato de Botas parece que a vida dele foi feita pra ele ser uma lenda. Parece que é o destino dele. É a função dele é ser um gato destemido, que nada teme. E que ele pode causar esse temor em outras pessoas. Exatamente, porque ele é destemido. Apesar dele ser pequeno, de ele ser um animal considerado frágil, ele tá ali lutando contra monstros, contra situações difíceis e tá lá. Aí tá bonitinho, passa essa cena super incrível e bem animada. Essa parte aí me lembrou um pouquinho do Attack on Titan. Eu acho que é a terceira temporada, logo no início, do Levi, né, lutando lá contra aqueles caras lá, e ele fazendo essa espirulheta mesmo aí, tá ligado? Braba! Me lembrou muito, cara, essa primeira parte aí do Gato de Botas aí. Muito maneiro. Aí vem a parte do filme que realmente faz o filme começar. Ao que parece um caçador de recompensa tá atrás do Gato de Botas. Só que esse caçador de recompensa é extremamente ágil. Ele consegue causar um medo no Gato de Botas que ele nunca sentiu antes. O Lobo, ele foi a única figura que causou um medo genuíno no Gato de Botas. O que fez com que todo o emocional e tudo que ele construiu fosse abalado. Tipo, toda a vida dele foi construída, mas naquele momento ela desabou. E esse lobo, ele é assustador. Ele é brabo, ele é bar mesmo. Eu acho que eu não preciso falar muito sobre, porque todo mundo na internet já viu alguma cena desse lobo, mas, meus Deus do céu, a minha alma de crush de infância, que tinha crush no Kovu ou no Simba antigamente, também sentia um crush nesse lobo. E com todo respeito, lobinho. É furry, meu. Ô, menino, é furry. Cara, olha só, deixa eu só falar rapidinho em relação ao que eu já tô vendo aqui, a animação que ela tá colocando aqui do personagem dela, né, desse bonequinho branco, né, todo branco aqui. Cara, tá interessante, assim, é diferente, porque, embora assim, ela tenha colocado essa animaçãozinha assim, que parece simples, mas ela tá colocando cada animação conforme as palavras que ela vai falando, mesmo que o boneco, ele não... o personagem que ela colocou aqui não mexa os lábios. Mas fica um negócio assim, tipo, eu tô pensando aí, caraca, que trabalho que essa grana deve ter tido, mano. Na moral, ela... Mano, colocar ali certinho, cada personagem ali, cada movimento, melhor dizendo, do personagem, do próprio personagem ali, pra cara falar que ela coloca no vídeo, mano, deve ser um baita trabalho, imagino. Já dou os parabéns pra você. E, cara, a tua voz é muito bonita, na moral, gostei. Com todo respeito. Com todo respeito. Então, como o Gato de Botas era antes de encarar essa figura inabalável, que depois é revelada como a própria morte? Não é um caçador de recompensa, você é... Amor! O Gato de Botas, ele era considerado uma lenda que ri da cara da morte. Ele nunca teve medo de morrer. Eu sou o Gato de Botas, rio na cara da morte! Ele era destemido, astuto, e zombava das situações perigosas. O Gato de Botas era muito bom. Até que ponto isso é bom, sabe? Até que ponto a gente pode rir da cara do perigo? Será que isso faz bem? Em algum momento da nossa vida? Eu acho que não. Eu parei pra refletir que, em alguns momentos, sim, é bom você ser destemido. Porque se você... Não... Porque se você for completamente covarde... Desculpa. Cara, eu acho que ela tem o mesmo problema que eu. Tipo, você tá num pensamento, você tá falando ali uma coisa e você tá engatando bem, tá ligado? Mas chega uma hora que parece que quando você vai passar a marcha 5, engasga. E aí você meio que trava no que você quer falar e você... Não, porque acontece que ele era... A morte... Caraca, me lembrou muito eu, cara. Na moral. Você vai viver paranoico com tudo que pode acontecer com você. Igual o gato ficou depois de encarar a morte de pé. Ele fica com medo de morrer. Ele passa a valorizar aquilo que ele não valorizava aos poucos. Sim, a via dela. Isso vai se desenvolvendo no filme. E fica desamparado. Uma paranoia que começa a tomar conta dele. Eu acho que até aquele ponto ele não sabia o que era sentir medo de verdade. Aí, é claro, é introduzido o personagem mais incrível de todo o mundo, que é o perito. Cara, ele é a forma física, entre aspas, já que é um desenho, né? Do que a terapia faz, do que a terapia é. É um ser gentil, é um ser cuidadoso, é um ser bom que te faz bem. Tanto que a gente pega um carinho enorme pelo perito, porque ele não só é uma pessoa muito boa e, tipo, ele faz o bem pelos outros sem querer nada em troca. Ele não é uma pessoa, ele é um cachorro animado. Mas tudo bem, eu entendi o que você quis dizer. Eu também. Mas ele não se importou nada com o fato de darem o mapa pra ele, pra ele segurar, só pra eles pegarem o caminho mais fácil. E eu fiquei pensando muito tempo sobre esse mapinha e eu até quero fazer uma menção honrosa ao perito, porque quando eu vi o caminho dele, que, tipo, quando a pessoa pega o mapa lá do desejo, ela mostra o caminho de acordo com a pessoa. Sim. O caminho do gato de botas era cheio de espinho, de mar da perdição, que não sei o quê, o mesmo da Kitty. A Kitty também tinha um caminho horrível. Só que quando o perito pegou o mapa, era um caminho super de boa, era um caminho... Era um caminho até alegre de se cruzar, sabe? É aí que a gente vê que quando a pessoa é boa, de coração, de alma, sabe? Quando ela faz terapia também, né? Eu vi esse momento como uma analogia a como a gente segue a nossa vida dependendo de como a gente é. O gato de botas sendo um fanfarrão que ele era, rindo da cara da morte, não se importando com nada além dele mesmo, isso refletiu no caminho dele. E quanto melhor a gente é como pessoa, quanto mais a gente se desenvolve, prega o amor, a gente prega as coisas boas, mas o nosso caminho fica menos doloroso, sabe? Porque a vida é dolorosa, a vida é cheia de coisas que podem acontecer e você não pode evitar. Mas o que é melhor, você seguir a vida com tranquilidade e paz no coração ou você ficar paranoico e reclamar de tudo que a vida te oferece e não aproveitar nada de bom? Enfim... Boa, meu irmão! Boa, hein? Boa! Gostei da mensagem, hein? Muito bom, muito bom! Realmente é uma coisa pra se pensar porque o natural muitas das vezes do ser humano, cara, eu digo por mim, eu não vou mentir pra vocês não, e muitas das vezes vem tanto problema que a gente acaba esquecendo das coisas boas que a gente tem ao nosso redor. Isso é natural do ser humano, infelizmente, tá ligado? A gente tende a ir pro lado mais... Como eu posso falar? Melhor dizendo, a gente tende a dar mais importância, uma coisa errada que a gente faz pra coisas que estão dando errado do que dar importância pra aquelas coisas que a gente já conquistou, de pessoas que estão ali do nosso lado, de pessoas que de fato vão te jogar pra cima. Muitas das vezes você dá mais valor, mais valor no sentido assim, entre aspas, que eu digo, só pra poder colocar uma palavra aqui, não tem uma palavra melhor aqui, pelo menos que me veio na cabeça, você dá mais valor muitas das vezes àquela pessoa que tá te importunando, àquela pessoa muitas das vezes que tá querendo fazer você ficar sem paz de espírito, àquela pessoa que muitas das vezes não vai se agregar em nada e você fica dando mais valor, entre aspas, nesse sentido de dando importância àquilo que ela tá falando, é isso que eu queria dizer, tá ligado? Ao invés de você dar importância pra aquelas pessoas que de fato estão do teu lado, que vão fazer você se levantar, que vão fazer você chegar lá muitas das vezes e aí você dá também mais valor, mais importância a problemas que vêm também junto com essa contena que muitas vezes você tem, desnecessário ou não, sei lá, mas na verdade toda contena é desnecessária porque contena nunca traz nada de bom, entendeu? então realmente é coisa do ser humano, eu digo por mim, eu já errei muito nisso, eu não vou dizer que eu ainda tô acertando ou que eu tô acertando muito, muitas das vezes eu ainda erro nisso, tô falando isso pra vocês, mas eu erro nisso também, eu admito, tá ligado? É uma coisa que a gente tem que treinar em nós a todo dia, porque de fato é uma coisa do ser humano, né? Gato de botas. Alguns veem a vida como um fardo, outros veem a vida como um desafio, outros veem como uma consequência da falta de uso de preservativo. O gato de botas até aquele ponto, ele tava desprezando a morte ou ele tava desprezando a vida? Porque em todo esse caminho que teve durante o filme, fica essa dúvida, porque ele parece que despreza a morte, mas ele também despreza a própria vida, sabe? Não precisa ter medo porque ele parece que é imortal, ele também não dá valor às coisas que realmente importam, como a confiança, como o amor, tanto que ele deixou a Kitty na mão. Ele deixou uma gatinha que provavelmente poderia preencher todo aquele vazio que ele teve depois que ele soube que ele só tinha uma vida, e ele não deu valor. Mas ao mesmo tempo, vamos fazer uma menção honrosa ao gato de botas, que ele teme o próprio medo, né? Porque é muito surreal imaginar um ser que não tem medo de nada, só da única certeza que a gente tem na vida, sabe? Que a gente vai morrer. E é ruim viver com essa angústia, porque é uma certeza, você sabe o que um dia vai acontecer e você tem que aprender a lidar com isso. E o gato tendo aquela crise de pânico, cheio das paranoias que ele tava tendo, desesperado atrás de mais vidas pra ele poder viver, sendo que tudo que ele queria tava bem na frente dele. Ele tinha uma vida, ele tava vivendo ela, só que ele tava vivendo ela com medo. Ele finalmente tava sentindo na pele o que é ter medo de perder a vida e não se achar imortal. Ele finalmente entendeu que ele não era imortal, que uma hora aquilo tudo ia acabar. Ele tá aprendendo, querendo ou não, ele é um gato, mas ele tá aprendendo um conceito humano muito forte. Verdade. Então o gato de botas nesse filme, ele traz o 8 e 80 perfeito. O 8 seria ele viver destemido, zombar disso tudo, o que é uma forma de se ver a vida. Não é errado, mas talvez seja um pouco perigoso. E o 80 seria viver na paranoia, viver com medo de morrer, viver o tempo todo preocupado com o que pode acontecer com você. Ele viveu esses dois extremos. E no fim, com a ajuda do perito, com a ajuda de todo mundo ao redor dele, até mesmo dos vilões que foram criados, ele entende que pra você viver a vida plenamente, você não tem que viver com medo de perder a sua vida ou tacar tudo pro alto e falar ah, amanhã eu vou morrer mesmo. Então eu vou gastar esses 200 reais nesse joguinho online. Minha vida é uma só. Caralho. Mano. Eu acho que eu tô nessa fase, mano. Eu comprei o jogo do Resident Evil 4, mano. Ai, não consegui completar, cara. Mas eu fiquei tipo, ah, dane-se, meu irmão. Eu só vivo uma vez. Vou gastar essa porca que eu queria mesmo. Tô nem aí, cara. Tô nem aí, mano. Cara, que tá caindo o bagulho aqui, mano. Não, tem um equilíbrio em tudo isso. Cara, mano. Você deve viver a sua vida como se amanhã você fosse embora. Mas ao mesmo tempo você deve respirar e quando você acordar o dia seguinte agradecer por estar vivo. Porque é isso, você tem uma vida só. Você tem que aproveitar ela da melhor forma que você conseguir. Alguns deixam de aproveitar a vida porque vivem com medo dela. Inclusive, eu tenho uma experiência que cabe muito nesse filme, cabe muito nesse vídeo que eu ultimamente andei ficando muito doente exatamente porque porque eu tava sentindo a mesma coisa que o gato de botas. Eu sou diagnosticada com TAG que é transtorno de ansiedade generalizada e síndrome do pânico. Então, desde os meus 17 anos, 16 anos, eu tenho ataques de pânico que às vezes parece que eu tô infartando. Mas na verdade é só a ansiedade pregando uma peça em mim. E já passaram várias vezes em que parecia que eu tava de cara a cara com a morte e cada vez que isso acontecia me dava mais vontade de só ficar na cama escondida e não sair e só alguém vir e ficar cuidando de mim. Mas se eu viver com esse medo, eu não vou viver a vida de verdade. É engraçado porque quando você tem tanto medo da morte, você passa a morrer mais rápido. Não em questão de que você vai morrer amanhã se você tem medo da morte. Mas não. Você tá praticamente esquecendo de viver. Você tá praticamente esquecendo de sentir dor, de sentir alegria. Você não tá dando espaço pra essas coisas. Você tá dando espaço só pro medo. E assim como o gato de botas eu tô aprendendo a viver a minha vida plenamente. E assim como todas as pessoas também deveriam procurar. Porque essa é a maior lição da nossa vida. Você não pode esperar que quando a gente for embora vai ter alguma outra vida lá. Talvez tenha vida após morte. Mas se caso não ter, aproveita a sua vida porque você só tem uma. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom, gente, isso daí foi o canal da Amy trazendo para nós aí uma análise meio que trazendo para a nossa realidade a questão aí do gato de botas e eu até fico assim meio coisa com ela porque ela falou da questão dela ter o tag, né? É transtorno de ansiedade generalizada e é uma coisa muito séria, tá ligado? Porque assim, eu lembro que a pessoa que é testemunha disso é minha mãe, tá ligado? Eu já tive uma parada dessa também. Eu era uma pessoa super ansiosa na minha juventude, não que eu seja velho agora, né? Eu vou fazer 37 anos esse ano, mas eu tô falando na minha fase adolescente para jovem adulto. Eu era muito ansioso com essa questão da vida porque eu via muita gente da minha idade muitas das vezes decolando, por assim dizer, na vida. Conseguia, no caso, muitas das vezes algo que eu tava almejando e eu ficava nessa expectativa de conseguir, eu nunca consegui e aí eu já cheguei até a parar em um hospital também porque eu queria aquela pessoa pra ser minha namorada, eu queria ter aquele cargo, eu queria ter aquela condição financeira, eu queria sair do lugar onde eu morava, eu queria ter a minha casa própria, eu queria ter um monte de coisa e ficava pensando em um monte dessas coisas materiais devido também do lugar onde eu congreguei, como eu já falei pra vocês, não preciso ficar repetindo isso toda hora, né? E eu acabei tendo muitos pensamentos assim e aí acabei tendo um pouco dessa ansiedade, posso dizer de repente até que eu já tive isso daí também, mas eu não fui diagnosticado, não cheguei a procurar ajuda nesse sentido, eu só cheguei e ir pro hospital porque eu passei mal de verdade, eu não queria saber de me alimentar direito, tanto que na época eu era muito, mas muito, muito, muito magro mesmo, tá ligado? e era uma coisa que eu passava mas as pessoas que se diziam amigas na época não sabiam lidar com essa situação muito pelo contrário, muitas das vezes até zoava falando que era besteira, que não sei o que, enfim, não é besteira, esse tipo de coisa não é besteira, é muito sério, tá ligado? E eu desejo, estimo pra você aí ô Emi, caso você ainda esteja passando por essa situação que você tenha sempre o melhor, tá ligado? na sua vida, eu te desejo sucesso aí no seu canal, tá bom? Vou até fazer o seguinte aqui, vou deixar meu like aqui no vídeo dela, vou me inscrever no canal, se vocês quiserem mais vídeos aqui em relação ao conteúdo dela, deixa nos comentários, eu gostei pra caramba de todos os comentários dela, foi uma mistura aqui de humor, tá ligado? Ela soube misturar aqui o humor, não foi desrespeitosa em nenhum momento, muito pelo contrário, deu muitas lições bacanas, tá ligado? Eu curto isso e ela conseguiu fazer uma, uma, como é que eu posso falar? Ela conseguiu trazer a essência das coisas que ela viu no Gato de Botas pra nossa realidade, ela conseguiu trazer isso daí de uma forma muito boa, tá ligado? Sem contar a animação que eu, como eu falei já na metade do vídeo, embora assim, ah caraca, mas é o desenho que ela colocou, um desenho muito simplesinho, tenta você fazer isso, cara, eu já fiz essa parada do agente negão aqui, falando com os membros, e é só mexer na boca, tá ligado? O agente negão mesmo, meu personagem nem mexe, é só a boca que mexe muito mal, tá ligado? Ela botou ali vários cortes do personagem dela ali, de cada fala diferente que ela falava, fazer um movimento diferente, isso daí eu acredito que seja muito difícil, tá ligado? Então, muito mérito pra ela aí, no trabalho dela, tá? O link vai estar aqui na descrição, não sei se você já falei isso, dá uma passada lá, pra quem não conhecia, se você não conhecia o canal da Amy, deixa nos comentários também pra eu saber, que ela vai ter mais pessoas aí, que de repente curtiram esse estilo de vídeo, chega lá no comentário do vídeo dela também, dá um like, fala, vim pelo Alexandre, gostei do teu conteúdo, vou seguir aqui e tal, é sempre bom a gente estar se apoiando, porque, mano, trabalhar aqui no YouTube muitas das vezes não é tão compensativo assim, pra alguns, e às vezes é compensativo pra outros, mas não importa, muitas das vezes a gente tá aqui só pra trazer o melhor, tá ligado? Eu acredito que seja o caso dela, e com essa história que ela contou dela, e também da comparação que ela conseguiu trazer com o filme pra nossa realidade, ela já merece um like de vocês também, e aqui eu espero também ter o like de vocês, claro, né, sempre, porque vocês são mitos demais. Gente, eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu!